Não represento nada. E o trabalho que o companheiro, pai, Val, tem feito, não aparece aos outros veículos. Mas está sendo muito fundamental o trabalho que a gente vem fazendo. Obrigado. A indicação que a gente fez e lançamos hoje na Fala da Paz, o gás é nosso, pensando na comunidade. Eu também fiz igual ao meu companheiro ali, enxerguei um salário de R$4.800,00, para ficar aqui na comunidade. No entanto, eu não vi o problema de bandeira, mas eu falo sobre isso. Então, pelo que eu estou vendo aqui, a gente tem que parar de usar a estratégia da IENA. Ela foca a mesa presa e mora uma estratégia de dar bateria, vai levando para o emboscado. E quando chega na emboscada, ao invés de saborear o manchado sem ferir uma outra, o modelo fica sozinho na outra. Então, vamos fortalecer a entidade que está de presente. A cara que está em falha, vamos ver como é, você tem que ir lá prestigiar, você chegou tarde, você faltou compromisso. Não é ficar aqui se degradando, embora é um debate, é uma coisa que não acontece estruturalmente, mas é outra coisa. Senão, no tempo que a gente tem, é curto, ele libera mais. Só isso. Não é ficar aqui. Só isso. Até a próxima.